Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Pulga trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Uncle Daddy Então ontem a gente fugiu com o Fred, o Fred sofreu dano por falta de bateria, foi capturado A gente fugiu de um monte de animatrônico, então a gente veio parar aqui Quando a gente estava vindo pra sala de reparos do Fred, a gente parou aqui E aí aqui, agora a gente tem que percorrer uns túneis cheios de animatrônicos Que eram pra ser bonzinhos Só que eles tentam pegar a gente quando a gente vira as costas Então o negócio ia ficar sempre de frente Então vai lá, dá o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pro game Fala galera, de novo aqui ó, tô tentando de novo aqui ó Meu Deus, eu já fui umas 437 vezes nessa fase Até agora eu não consegui passar desses animatrônicos malditos aqui Que tristeza Ó, lá atrás vai vir um A gente tem que ficar de costas pra ele vir Ó Ele tem que dar distância pra gente poder apertar o botão Se a gente não deixa ele vir, ele fica muito pertinho lá do botão E aí tu não consegue apertá-lo Ó, viu Ó Aqui a gente não precisa se preocupar muito Ganhar um pouco de distância Aí Toda vez que tem um cantinho tu pode parar, tá Porque ó, ativa mais animatrônico Por causa do botão Só que daí tu para pra pegar um sprint, tá Então aqui a gente vem Ó, vamos parar pra pegar um sprint aqui Aqui nessa curvinha eles conseguem vir, tá Aqui tem um outro botão Aqui tem um outro botão Aí ativou aqueles ali dentro, ó Aí no bote que tá caído no chão tu tem que passar por cima lá Boa Agora corre pra cá E dobra aqui E aqui tu consegue dar uma distância Aqui tem um faz botão Chama de faz botão porque não deixa de ser, né Tudo aqui no jogo é faz isso, faz aquilo Do Fred faz bear, né Agora corre pra esquerda aqui, ó Aí a gente vai entrar na sala de segurança Aí aqui quando a gente sair aqui A gente tem que correr à direita lá Tem que correr à direita aqui Aqui eles não vêm, fechou a porta E eu me preocupando Ué, não alcança ali Aí agora aqui tem que correr porque tem aquela outra praguinha Dos túneis Tem o bichinho dos túneis aqui A gente não pode ficar aqui sem correr Tem sempre que correr Ó Esse bichinho aqui Tá, beleza Consegui isso aí Queria uma estaçãozinha de recarga da lanterna Aqui eu acho que tem Aqui que a gente salva o jogo Beleza Aqui à direita acho que tem um save Não Já disse que não é hora de travar, né Jogo Odeio carro de som Ah, é aqui que salva Bora Caracoles Caramba A gente tem que fugir do Fredão Nosso amigo Será que quando tiver com bateria fraca A gente põe ele lá na Na estação de recarga Bom, não vou ficar zanzando muito com ele, né O fazwatch dele ficava repetindo isso Bom, pessoal Eu tô aqui, ó Eu já vi nessa parte, tá Só que o Fred me pegou Vocês acreditam? O Fred me pegou Por que que ele pegou? Não faço ideia Mas o negócio é que Tava acabando a bateria dele Ele me pegou Nesse momento Ó, lá tem um animatrônico Daqueles que a gente Se ficar de costas Ele Pega a gente Mas ele aqui não pegou a gente Pelo visto Ó, Vanessa vai sair lá Vai fechar a porta Fechou Daí aqui a gente pode entrar agora Gregory Eu acho que a real a gente vem aqui só pra ajudar o Fred Que depois segue sozinho Eu vou tentar levar ele pra cabine de recado Vamos ver o que que acontece Depois eu volto aqui e entro nos camarins Então o cilindro vai manter o pessoal importante fora do cilindro pra poder fazer a manutenção do cilindro É, pra não cometer erros Claro né Aí o bicho te ataca Tem que apertar os botãozinhos certos aqui na sequência É isso, o dedão reconectado Agora tem que fazer a sequência no console diagnóstico pra ver se tá tudo bem Amarelo Amarelo, azul São quatro sequências Amarelo, azul, verde Amarelo, azul, verde Agora a última Amarelo, azul, verde, vermelho Ó o círculo Aí Beleza, agora a gente pode sair Só que eu tô aqui E o fredão aparece ali fora do nada Terminar melhoria Aí já apareceu o fredão aqui Ó, e aqui o fred fala que pra parar os outros Os O monte, a chica e a roxy Não sei, é Bunny É Bunny Mas a gente pode usar o Fast Blaster ou a Fast Camera O Flash deles consegue atordoar os animatrônicos por um tempo Daí te dá uma folga Ó, tem que entrar nos camarins dos animatrônicos pra ver Só o da roxy que tá funcionando Vamos aí, fredão Vamos coletar a sacola Melhoria dessa Ah, o fredão tá lá embaixo Ah, o fredão tá lá embaixo Ó, o fred não quer tirar as partes dos outros Mas eu quero Então vamos deixar o fredão ali Porque ele vai se descarregar Não dá pra entrar aqui Vamos tentar, vamos coletar aqui Essas coisinhas Dá pra salvar o jogo Acho que a gente só não pode entrar no fred Pra não gastar a bateria dele Vamos salvar Sempre bom, né? Sempre bom a gente salvar Ele disse no da chica Então, será que a chica abre? Ó, cada um tem um corredor de uma corzinha diferente Vamos descansar Nenhum abre Então pra onde eu tenho que ir? Ah, eu vi a Vanessa indo pelo último Vou tentar ir pelo último lá Pelo do próprio fred Tá, aqui já tá mais escuro Então tem coisa aí Também não Nada abre Agora eu tenho até medo De passar pelo fred Vamos recarregar a lanterna Aí Acho que tem que sair por aqui de novo E aí lá pelo outro lado Por aqui que tem um duto Ó lá, tem um save E aqui, onde é que vai? Não, não é aqui então Não foi esse save que eu vim aqui? Onde é que eu vou? Ah, eu desci Tem uma escada ali, ó Aqui tá dizendo que tem uma escada Eu vou pegar aqui Vou ir à direita E é pra ter uma escada aqui Ó, parece que eu vim no lugar certo Tá carregando o mapa Vamos com calma Tá, aqui tem aquela tubulaçãozinha Vamos fugir de novo daquele bichinho E aqui O sprint dá certinho, né? Sai, Gokuri Aqui tá bloqueado Tá, mas essa é a escada atrás de mim Se eu entrar ali na frente Vai dar naquela parte da sala de segurança Não me resolve Teoricamente Ah, caramba Sério? O Fredão me deu a dica Ele disse que só o da Roxy É o que tá funcionando E eu tentei entrar em todos lá Todas aquelas portinhas Menos a da Roxy Boca aberta Então é isso que a gente vai tentar Não vem mais o bichinho, não Então vamos voltar lá Dei uma rateada agora Ah, mas ele descarregou o mapa Olha, é umas portas gigantonas aqui, né? Deus livre O troço é mega complexo Então vamos lá na porta da Roxy Já que é o único que tá ativo Já que é o único que tá ativo E vai sair pela outra Oh, e é alto Ou esse elevador anda muito devagar Ou é muito alto isso aqui Porque te liga Ah, estamos chegando no hall principal A mosquinha E aí, qual a porta vai abrir? Onde é que eu tô? Choro? Será que é a Roxy chorando? Onde é que eu tô? Tem que mandar um Tô lá Na sala da Roxy Dele, não tem que fazer Onde é que eu tô falando? Tem que fazer Onde é que eu tô falando? Onde é que eu tô falando? Ué, entrei ali e saí com o... Saí com o Fredão Como isso? O Fredão teleportou ali, é isso? Entendi Eu acho que a questão aqui é a seguinte, ó É pra sair aqui Agora a gente tem que fugir dela E eu acho que o camarim da Chica é o último Vamos, Vanessa Anda pra lá, tia Eu acho que ela também não pode ver o Fredão, né? Tá aqui dela Tá ali Lá vai ela E ainda tem esse bretezinho aqui Eu vi algo se mexendo Ah, é um bote de segurança Ele só circula, tá? Então a gente vem por trás dele aqui pra entrar lá na Glambrock Chica Quase fui visto Agora a gente tem passe de segurança pra entrar aqui Não tem? Oh, caramba Deixa eu ver a missão aqui que ela diz Eu já esqueci Encontra um passe no camarim da Chica Tá, mas Ah, já saquei tudo A gente tem que ir lá no camarim do Fredão Que lá no camarim do Fred Tem aquela ventilação Por isso que a Vanessa tá lá, ó Lembra? Na salinha dos fundos lá do Fred Tem um duto de ventilação É lá naquele duto que eu acho que a gente tem que entrar Daí a gente vai lá por cima E pela vente a gente desce A Vanessa foi pro outro lado Show Aí Ó, a gente entra aqui Aí tem uma vente Vamos recarregar a lanterna Aqui o elevador do Fredão do lado, ó Vamos salvar o jogo Já que a gente... Vamos derrotar todo mundo Agora a gente tem que ir naquele túnel de novo Vamos lá A gente vai entrar no negócio da Chica Depois lá da Chica A gente vai ter que correr por fora pro camarim do Fred Porque vai entrar em lockdown Ó, a criaturinha tá vindo Dá pra ouvir só o barulhinho É agora A gente tá chegando na Chica A gente tem que entrar por cima aqui, ó Agora não chegou perto de mim Eu já tinha pego Mas aí é sacanagem também O item fica com a gente O item fica com a gente Eu não sabia Podia ter saído correndo por fora aqui Vamos invocar o Fred aqui Pra ele ficar pertinho da gente Aí, aí a gente precisa... Ele tá aqui Ele anda um pouco mais rápido, né? Que a gente É assim a gente não gasta sprint Não é tão rápido quanto com o sprint, né? Já ajuda Fazendo pizza Tá lá no último andar então Que a gente tem que ir Então vamos pegar aquelas escadas ali, ó A Roxy tá aqui, ó Então se bobear o monte Tá lá na ponta Ah, já ajudou bastante aqui, hein? Eu fui pra lá, ó Então deve ser pra esse lado aqui Bonibum Mas onde é que é? Ah, lá embaixo A Roxy tá mal Vamos ficar aqui pra ver se ela não vê a gente Ó, o monte golfe é daquele lado ali Pelo menos tem alguma coisa do monte ali Friday Tricks Kids Cove Várias coisas do monte ali Só não acho como entrar Só não acho como entrar Vamos lá Vamos indo Tem umas estações de recarga De lanterna Geralmente quando tem isso É que tu tá perto de alguma coisa Olha ali Rockstar Roll O que que é aqui? O que que é isso? É, aquele prédio onde eu entrei Caramba Tô perdidaço aqui Como é que eu faço? Aqui não tem nada Não vejo nenhuma entrada aqui Burger, pizza, pizza Proxy Raceway Proxy Raceway Aqui tem uma placa do Mount Gomer Gator Wolf Mas onde é isso? Será que é aqui? Não, aqui é onde eu já vim Caramba E ele sempre dá essa travadinha Aqui Oh Finalmente E o que que tem desse lado aqui? Negócio pirata É do Fox É do Foxy isso aqui, né? Do Foxy do FNAF 1 Eu sabia que ia ter algum segredo aqui Essas coisas não ficam soltas à toa Um monte de brinquedo de criança aqui Olha o boneco do Lua Se bobear tem mais coisa por aqui Então escorrega ali, ó Que vai dar lá em cima Será que a gente consegue entrar naquele escorrega? Não Tá, então vamos entrar lá pra enfrentar o monte de uma vez Tá, ali tem uma porta que requer passe de segurança E aqui tem uma florestinha que parece ter alguma coisa atrás Não, tem só uns blocos Aí meu velho Tá, tá feliz que eu tenho passe Liberou pra mim Bem-vindo ao Monte Gator Golf É agora, gente É agora que eu vou morrer Um milhão de vezes Mas são permitidas fotografias, tá? Flash Tá, as câmeras são confiscadas As câmeras são confiscadas Porque elas são só vendidas em Monte Gator Golf É um plano de marketing muito inteligente Ah, as câmeras são confiscadas E depois revendidas Então eu tenho que entrar no salto de segurança, é isso? Vamos ver então onde é que a gente tem que ir agora Pra pegar essas malditas câmeras Não sei também qual a real utilidade dessas câmeras, né? Mas enfim Vamos enfrentar o Monte Será que a gente derrota ele hoje? Bom Acredito que aqui tem um milhão de... De botes Sorte que é a segunda... Que tem save aqui Porque é a segunda vez que eu só pego pelo Monte Ele fica andando por aqui Agora eu vou tentar uma rota de fogo Esses crocote vão ficar me dando susto Não tem uma situação de recarga aqui Companheira aqui Passa a bota aqui Passa a bota aqui Passa a bota aqui Outro banheiro Tá Então o bota tá desse lado aqui Passa a bota eu vou pra esquerda Não, ele tava lá Só que tava muito na ponta Olha que legal esses efeitos Passei por um holograma aqui Até a Roxy jogando ali Uma sala lá Tá com o número 5 Provável que eu não vou conseguir entrar Tem que ter o passe Nível de segurança 0 Já tem duas portas então Que eu não consigo entrar Cadê o Monte? Eu quero ver o Monte Tá lá no fundão Tá lá no fundão Vamos por aqui então Uma outra porta ali Tá achando que tem que ter espaço aqui Caramba E tem uma outra porta Quase fui pego Também não posso dar de cara com um monte Vai, vai, vai Tá entrando esse puteco aqui Uma outra porta aqui A porta de segurança Deve ser aquela porta com o zero lá Vamos salvar aqui Salvar é vida Quer dizer, ele preserva a nossa vida Saída Saída Um pote aqui Ele fica girando Tá Tem um canto escuro aqui, beleza A bateria pode ficar aqui no canto, deve ter algum negócio aqui na mesa Não, não é aqui que eu tenho que ir Não tem passe, tá Não é aqui, então onde que eu tenho que ir, será que é uma daquelas portas que não tem escrito saída? Aqui está escrito saída Os escritórios de segurança eu odeio eles, porque sempre que a gente entra dispara o alarme e essa é a porcaria desses bichos Ó Viu? Você encontrou o ticket de mazercise, agora você pode entrar em mazercise Tá, agora eu tenho que sair daqui O que eu tenho que pegar aqui? Ah, câmera Pressione para atordoar qualquer bote na área ao redor, é necessário regalo na estação de lanterna entre os usos E como é que muda o que está equipado? Ah, 1 e 2 Tá, beleza Ah, que bom, não funciona no monte É, como é que eu saio daqui? Porta está fechada Ah, tem que pegar mais um negócio aqui Oxe, quanta coisa a gente pega aqui, hein Ah, peguei o cartãozinho aqui ali para acessar as portas com 0 Com 5, quer dizer Vamos entrar aqui que eu estou perdido no mapa, não sei onde é que eu tenho que ir Ah, que bom, eu estou bem longe É, aqui que eu tenho que vir, ó Essa câmera aponta para onde eu tenho que vir Então eu tenho que dar toda a volta aqui Pela esquerda de onde eu estou Nice, cara Oh, que bom Nice 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 Agora sim a gente vai entrar na parte de cima Oh caramba, acabou a corrida Vamos ver, tomara que dê tempo, tomara que dê tempo do monte não nos achar, vamos salvar o jogo Eu salvei aqui, daí eu saí aqui e fui lá para o marchetise E fui pego por um bot lá em cima, consegui fugir, ah não aqui, aqui fui pego por um Bot salvei, olha o calabresa com gás, não sei o que, é uma questão de pizza, bot comendo pizza, eita, deu uma bugada legal aqui, vamos lá, vamos ver o que acontece agora Tá, tá dando a legada Ah, quando aperto aquele botão é aquela porta que abre, quando aperto esse é aquela porta que abre, tá, beleza, então agora a gente tem que ir lá no marchetise Que engraçado é que eles não vêm, né, não vêm a gente Um marchetise aqui embaixo de onde eu tô, eu acho Só que a gente tem que pegar a escada para o terceiro andar, né E essas aqui dão só para o segundo andar, não tem escada para o terceiro Tem que ser aquelas escadas grandes ali, bem centrais, onde a gente acaba ficando um pouco exposto a A Roxy, né, e a Roxy fica ali naquela parte Aí a gente tem que pegar essa escada aqui, essa é a mais próxima Ah, tem um murinho aqui que protege a gente Por isso Ah, é a luz do Fred, eu sempre esqueço que eu deixei o Fred aqui Vamos Ó lá Mar... Crazy, sei lá Não entendi aquele nome direito Aqui dá para passar por trás, se eu não me engano Não, tem uma escada aqui, ó, tem uma outra escada aqui, ó, que já sai do lado Tá, o robôzinho que dá as quatro voltas ali Esse é fácil de se livrar Fica bem no cantinho aqui pro... tá, já dá para entrar Aqui eu fui na portinha da direita lá, é aquele labirinto que não levou em nada Então vamos na portinha da esquerda aqui Tem um bote aqui Tá, vem ele Ah, tem que achar o painel de controle do labirinto Então não é aqui Ah, ele ilumina aqui dentro, ó, por isso que eu fui pego antes Ah, tem uma salinha aqui Qual é a combinação? Ah, ninguém diz a combinação Ó, tem uma cartinha segurança do emprego, vamos ver Se de repente essa cartinha de segurança do emprego fala alguma coisa Atrás do labirinto, relatório de manutenção Ainda não consigo encontrar o que você está fazendo barulho no sistema de ar condicionado Aqui da vez dessa semana Maser size Ah, maser size é o nome O... O labirinto de exercício Maser é labirinto e é exercise Exercício, maser size Saquei, agora faz sentido Stay in place and wait for help According to that message One of the staff bots brought the key to the superstar theater The entrance is located in the daycare Encontre a chave do controle do maser size na creche Caramba, a creche de novo Ai, 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 a creche Vamos voltar para a creche, então Cadê a entrada dessa coisa? Ah, é ali E aqui já tem um bote na saída, né? E ai, para chegar na creche Para chegar na creche A gente precisa descer Descer no elevador que está ali Será que dá para pegar Para chegar para aqui? Não Eu lembro que a gente chegou aqui Pelo elevador Aí o Fred pronto para nos assustar E aqui dá para descer? Não Ou foi por lá? Não lembro É aqui Então vamos para a creche Tomara que o Sr. Lua não esteja lá Onde só vai estar se der um lockdown, né? Tomara que não dê lockdown, então Ninguém quer um lockdown Pô, a gente tem que ir em outro lugar Oh Ele está duvidando de ter uma coelho dançarina A Venni Ele nunca acreditou na Venni, né? Na real E a Venni estava por aqui A última vez que a gente veio A creche Vamos invocar o Fredão aqui O que a gente precisa pegar na creche mesmo? Descubra como Encontre a chave de controle Do Mazersize No teatro da creche Ah, eu lembro Que tinha um negócio de teatro aqui Tinha uma portinha Chamada teatro Vamos só invocar o Fred aí Toma, não carrega Carregou 4 e 15 Show Já me solta agora Vamos salvar aqui Tá, vamos lá então Agora sem falhas Então onde que ele vem? Quando ele fizer a volta Eu troco de pista Tem outro que faz a mesma sequência Ah, o teatro lá Mas eu vou pegar o bote da direita Daí eu vou por trás Daquela boia sinalizadora Aqui é mais fácil Todas aquelas salinhas ali Eu já vi Nem vou descer ali Nem quero saber Tá, o teatro Tá, então a gente tá na parte do teatro Pelo que o Fredão disse Por aqui pode ser que tenha alguma coisa Lixo Lixo A Chica adora comer lixo Então não é muito bom ficar aqui Máscara do Fred Quem sabe se eu botar a máscara do Fred Eu não consigo Enganar os animatronics Só que não, né? Vamos ver Tem alguma coisa aqui Que eu perdi Não Senhor Lua, tá E aqui tinha o lixo Tá, a tampa voou pra lá Tem uma carga de lanterna Atrás do balcão aqui Não tem nada Então Aqui nessa parte não é Vamos seguir pra próxima Eu vou tentar subir lá em cima primeiro Esses bots aqui São bem confusos Aí Ah, mas é só pra passar pra cá Não fazia diferença Podia ter ido lá na primeira escada Bom Se eles estão aqui É pra adicionar uma dificuldade Por algum motivo Uma rampa pra lá E eu vi que passa um bote aqui Tá, tem um bote comediante Tem um bote olhando ele Se requer passe de segurança Significa que a gente vai ter que voltar aqui em outro momento Tá, aqui é a mesma tecida que tinha lá É que eu posso simplesmente chegar e pegar Regulamento de manutenção DPW Que derrubando ele Onde está o site? Onde está o site? Vamos ver o FastMap Onde estou? Tá, aqui só tem esse corredor por trás Esse aqui não tem saída direta aqui Esse vai pela rampa, então aqui Por ter alguma dificuldade deve ter algo Será que é naquele caminho por trás do palco lá que tem? Um caminho por trás do palco ali Esperar o bote passar e vamos lá Peguei essas travadas aqui dando o jogo Ah, aqui ó Desse para o outro patamar que estava trancado lá daquele lado, ó Olha lá o que tem lá, ó Aqui já tem um, caramba Isso aí é certo que esses bichos vão vir depois que eu pegar alguma coisa Ativar alguma coisa Estava prevendo, eu vi o escuro, eu previ que ia ter isso aqui E vocês vão ver Eu vou pegar uma chave Essas porqueiras tudo vão ativar Estão tudo dormindo, ó E provável que a chave vai estar no troço mais longe que tem Ó, ali tem uma porta vermelha Tá, foi aí que eu saí daquela salinha É, ele é totalmente escuro aqui Caramba Uma escada ali E aqui O que que faz aqui? Aqui eu já vim Então tem que correr ali tem uma escada para algum lugar Se tiver algum prêmio É agora que a gente tem que pegar Porque depois esses bots acordam Meu amigo Aí é sprint O máximo que der Vou pegar esse aqui Não, os dois tem bot de lado Ô caramba Que susto que eu já tomei com essas placas Bom, a gente viu ali A saída é bem pelo meio, né Então O negócio é fazer um sprintão lá pelo meio Ó, já tem um save ali E a caixinha tá do lado do save, ó É ali o cartão Quer ver? Certeza Certeza que tá ali o cartão O passe, sei lá A chave A chave Aí, ó Vamos correr Nem vou pensar Aqui em cima eles não veem Tem luz, ó Eles só ficam no escuro Também tem que subir pelo lado certo, né Eu saí pela escada lá do outro lado Porque a escada do outro lado Eu não preciso passar pelos dois potes lá de cima Ó, aqui, ó Ah, mas esse bote tem que passar correndo É mais difícil Agora é um bote mágico ali Aí, ó Lá, ó Aqueles dois botes lá Eu não queria passar Tem esse bote aqui Ele vai pra lá Dá a voltinha dele Aí a gente vai Aí, saí do teatro Agora tem que voltar pro lobby aqui Vamos lá Vamos pra onde esse robôzinho Que da esquerda vai Que a gente tem mais espaço Aí Agora aqui vamos fazer a sequência Desse robôzinho aqui também Aí Ih, sucesso Sensacional Antes eu atraí um monte aqui Agora não Tô ficando fera Agora tem que voltar lá no Marketizia Aí tem que pegar o elevador de novo Já completei toda essa volta Vamos salvar de novo Não quero fazer toda essa volta de novo Fredão Fredão, fica aí Quando eu precisar Eu te chamo Não quero Te envolver Com Porque eu tenho um pouquinho de medo De tu correndo Atrás de mim Um pouquinho Um pouquinho Aí Vamos subir agora Aí a gente sai ali no atrio Daí a gente tem que pegar aquela escada do terceiro andar E vamos embora Essa mosquinha é massa demais Um estudo duplo sete cientistas Em uma publicação da Fazber Os cientistas da Fazber Fizeram um teste E descobriram que 100% das pessoas Comem duas de pizza Faz fato Fast facts Massa Temos mais algum save por aqui E aqui ó Maser size Se não me engano A gente corre aqui pela direitinha Aqui Tá o bote das quatro voltas Ali E agora a gente entra aqui Aí Agora a gente vai pela Fortinha da esquerda aqui Se não me engano Ou labirinto xarope Já achei que vai ter um labirinto lá Não me torre Paciência Aí Vai pra labote Tem uma portinha ali Eu sempre esqueço que é ali A portinha aqui Olha pra dentro do labirinto Ó Tá aí Aqui a gente supostamente tem que ver alguma coisa Tá a esquerda e direita O que quer dizer Esse esquerda e direita Aqui a alavanca move horizontalmente Ah Agora é cima e baixo Ó Entendi Bem que não dá pra ver Né Será que é isso aqui que faz a gente ver o que que precisa? Não vejo nada acontecendo ali Não faça o que eu tô fazendo aqui É um barulhão Tentar passar rapidinho aqui Olha Deu um monte de coisa aqui Fecho aqui Antes a gente faz pela direita Agora vamos fazer pela esquerda E eu tô indo na sorte Pra tentar achar essa tubulação Provável que tem algum desses tapumes Na parede Ele vai abrir Vai liberar uma porta Agora qual? Não é aqui A câmera mostra lindo Naquele cupcake Né Será que dá pra ver pela fresta? Não Então vamos seguir aqui pela esquerda A gente vai acabar saindo lá na outra porta Né E outra né A gente mexe, mexe aqui Não é muito instrutivo Aquilo lá pra Pra cima Pra baixo Pra esquerda Pra direita Não diz muita coisa pra gente Acho que eu fechei até a porta de saída aqui Não Não E agora eu vou tentar apertar aqui Esse 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 E aí eu vou fazer o seguinte Vou apertar este aqui Ô caramba Me muda aqui Aí eu vou apertar este 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 E este Aí ficou uma loucura geral Não faço ideia o que aconteceu Mas a gente vai descobrir O botzinho vai passar aqui E aí Vamos de novo Eita Até me fechei aqui Aqui ficou aberto Vamos tentar né Vai que é isso Opa Não Ali não pode ser Aqui eu já até tranquei tudo Nem tem caminho Nem tem caminho mais Não dá pra ver nada Aqui Nem sei mais Cadê o bot? Vem bot Passa aqui Eu quero voltar lá pra salinha Pessoal Vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Hoje Pra não ficar Extensamente longo Tá muito longo Esse vídeo E aí Eu vou descobrir O segredo desse mapa E a gente segue no próximo Vai lá Dá o like Se tu curtiu Clica no sininho Se inscreve no canal Dá um comentário Se quiser Dá a dica Do labirinto Dá a dica aí Que daí quando eu voltar o save Provável que isso aí Esteja resetado E a gente faz de novo Daí faz isso aí E a gente segue amanhã Valeu pela companhia galera E até mais Fui